Fala pessoal, tudo bom? Olha quem chegou! Duas caixinhas aqui de raridades. Gente, esses aqui são muito, mas muito raros de conseguir, tá? Sou muito feliz mesmo de conseguir eles. Adivinha que tem aqui? Raridades da O Boticário e raridades da Natura, tá? Mas antes de mostrar aqui, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de raridades assim como eu, se inscreva no canal, inscreva no super like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, tá gente? Então, vamos abrir? Então, vou começar com essa aqui, ó, que vem de Minas Gerais, né? Agora a gente abrir aqui, ó, vem muito bem embalado, ó. Nem se mexe aqui dentro. E tirei aqui e já dá para ver quem que é, né? Na verdade, isso aqui é o último que falta para mim, gente. Que linda a garrafinha, gente. Ela está vazia, tá? Até eu achar a inteirinha ainda, vou ficar com essa vazia aqui na minha coleção. Mas a coleção está completa aí das garrafinhas do Muro. Linda, maravilhosa, amei, tá? Se ela desse para abrir aqui, eu colocaria o... Colocaria o Mini aqui dentro aqui, mas não dá, né? O Muro não dá para abrir. Então, essa aqui é a raridade da Natura. E o meu amigo lá, mandou... Vamos ver o que é isso que eu não sei, tá? Olha, gente, adorei! Vem pãozinho de mel. Olha só! Águas de Natura, lavanda sensual. Adorei! E vem um de importado, ó. Se meu break, zarro. Aqui, ó. Está escrito assim, ó. Silson, que a sua coleção esteja cada dia mais completa. E você cada dia mais feliz. Sucesso hoje e sempre. Adoro o seu conteúdo. Parabéns, César, tá? Janeiro de 2021. Ele tem o nome do César de casa, né, gente? Então, muito obrigado, amigo. Valeu mesmo. Isso aqui vai, com certeza, fazer muita diferença na minha coleção, né? Porque eu amo esses humor. Todo mundo sabe, né? E vamos para a segunda caixinha, então? A segunda caixinha vem de longe, hein, gente? Vem lá da Bahia, Salvador, lá. Longe, né? Então, gente, abrir aqui. Quem será? Quem será? Quem será? Vamos tirar aqui. Caixinha do Wani. Será que é o Wani? Gente, eu tenho que falar que eu não comprei o Wani, tá? Abri aqui, gente. Olha, eu tenho que falar que eu nunca conheci esse perfume, porque ele é muito, mas muito raro, gente do céu. Vocês não têm noção. E eu fui atrás dele, demorei para encontrar, tá? Mas é um perfume, sim. Acho que, creio que nostálgico para muita gente. É muito raro, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, as minhas raridades da Umboticário? Consegui recentemente aqui, ó, esses greens, o Atena, o Affinity. E agora, essa coleção de raridades aqui da Umboticário, ó, presente para vocês. Que lindo, gente. O Florata, o primeiro Florata, gente do céu. Foi uma negociação intensa aqui, né? Mas, tá aqui. Vamos ver como que é o primeiro Florata? Gente, ele tem um toque vintage, tá? Ele não é modinho de hoje em dia. Mas, dá para ver que ele é um perfumão, sim. Vamos dizer assim, mulher bem sofisticada, mulherão. Gostoso. Ele não leva para o lado sensual, quente, nada. Muito gostoso. Mulherão. Para quem gosta de pegadas vintage de mulherão, floralzão, ó. Nossa, que delícia. Gostei. Lindo ou maravilhoso, né? Quem aí conheceu o primeiro Florata? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber de vocês, tá? Quem gosta dele, quem conheceu ele, quem tem saudade desse bonitinho aqui. Porque é raridade. Então, é isso, gente. Essas são minhas duas caixinhas que eu amei. Amei de verdade. Olha, Florata e Humor, três, duas raridades aí. Que eu queria muito, muito, muito mesmo, tá? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação também. É Silcio Santos Underline Oficial. Segue lá. Caso você queira comprar Natura ou Avon com ótimos contos, entra aí no meu espaço de tal. Tem cuponzinho de desconto. Estou deixando aqui no primeiro comentário sempre os cupons valendo do espaço de tal. Então, entra lá e aproveite as promoções. E não esqueça de colocar os cuponzinhos. E eu vou ficar aqui, ó, namorando os meus novos e bonitinhos. Certo? Até a próxima, então. Tchau.